O Cruzeiro derrotou o líder Coritiba por três a zero em pleno Couto Pereira. Acabou com a sequência de sete jogos sem perder do time paranaense. Chegou aos trinta e oito pontos e assumiu o décimo primeiro lugar na tabela e ainda quebrou um tabu de nunca ter vencido um time do G quatro na série B. O técnico Vanderlei Luxemburgo promoveu a volta do volante Romulo que foi titular na lateral direita. O paraguaio Raul Cáceres foi para o banco de reservas. O Cruzeiro começou com tudo pressionando o Coritiba. Com menos de dez minutos fez dois a zero. Giovani abriu o placar logo aos três minutos após roubada de bola e chute forte no canto direito do goleiro Wilson. Aos oito em nova roubada de bola o volante Adriano marcou o segundo em cruzamento de Vitor Leque. O Coritiba tentou em bolas de fora da área. O goleiro Fábio eleito o melhor em campo pela equipe da Itatiaia. Fez ótimas defesas em cabeçada de Luciano Castan e no chute de William Farias. No início do segundo tempo o coxa tentou pressionar mas só teve uma chance com Léo Gamalho que parou na zaga celeste. Aos quinze após cobrança de escampeio o zagueiro Eduardo Brocchi marcou o terceiro Coritiba poderia ter diminuído em pênalti cobrado por Léo Gamalho mas o goleiro Fábio defendeu a cobrança. Final do jogo Coritiba zero Cruzeiro três no Couto Pereira. Bela vitória, bela vitória sem dúvida. O goleiro Fábio falou do tamanho do Cruzeiro e da importância do técnico Vanderlei Luxemburgo. A gente tem sempre que entrar e honrar a camisa do Cruzeiro independente das adversidades, independente do adversário, o Cruzeiro é gigante e independente de tudo que aconteceu dentro da temporada desde a do campeonato mineiro a gente vem se dedicando, vem trabalhando e a chegada do Vanderlei foi crucial pra que a gente pudesse ter mais desconfiança, uma equipe mais consistente. Todos os jogadores estão se entregando ao máximo e glória a Deus pela oportunidade de estar dentro de campo fazendo um belo jogo contra o líder do campeonato, uma equipe de qualidade que nós respeitamos, mas o Cruzeiro é gigante. Cruzeiro independente da 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 fase da situação tem que respeitar a história e quem veste a camisa e graças a Deus todo mundo de parabéns, quero agradecer a todos que fazem parte desse grupo, a nossa torcida que incentiva, empurra, eh os goleiros que me ajudam também e o André que é o nosso preparador de goleiro que vem fazendo ótimo trabalho, todos da comissão, em busca de um objetivo, jogo a jogo, independente das circunstâncias, independente do adversário, a gente vai lutar até o final. É, você já é um famoso pegador de pênaltis, né? No Brasil, mais estudou o Léo Gamalho antes? Não, é sempre difícil, né? As cobranças, né? Mesmo que você tenha a oportunidade de ver os vídeos, né? A gente vê os vídeos, mas tem pênaltis de todos, de todos os tipos, né? No meio do gol, canto direito, canto esquerdo, alta, forte e pro goleiro é sempre difícil, né? Graças a Deus, Deus me capacitou e eu pude ajudar a equipe ali fazendo uma boa defesa, então a glória é de Deus sempre. Fábio, grande atuação ontem, o Meia Giovani que marcou o primeiro gol, falou da alegria da vitória sobre o líder. Primeiro, a gente fica muito feliz pela vitória, pelo desempenho que a nossa equipe vem tendo, né? Jogamos bem, como a gente diz no futebol, nós sabemos sofrer também, porque o adversário saiu pro jogo, todo mundo tá de parabéns, exaltar também o Fábio, né? Num momento importante do jogo, salvou nós defendendo o pênalti e dar parabéns pra toda a equipe que correu, batalhou, como eu sempre falo, gol de menos, quem fazer, não importa, o que importa é o cruzeiro sair com o objetivo conquistado, que é sempre a vitória. O zagueiro Eduardo Brocchi falou também da alegria de marcar pela primeira vez com a camisa celeste. Feliz, feliz por fazer algumas, principalmente feliz pela pela equipe, pelo que demonstrou dentro de campo, sobre tudo que o grupo, como eu disse na entrevista durante a semana, que o grupo enfrenta e mostrou o quanto tem potencial, que as coisas tem que funcionar numa sinergia boa no clube, pras coisas andarem, o grupo mostrou que tem força, tem qualidade, parabéns pra equipe, todos os jogadores se esforçaram ao máximo, o resultado demonstra todo esse esforço, mas eu particularmente tô muito feliz de fazer o primeiro gol pelo cruzeiro. Valeu, bro. Fazia tempo que eu tava atrás dele, né? Mas é continuar trabalhando aí, que a gente tem um bom caminho pra trilhar pela frente. Técnico Vanderlei Luxemburgo, preponderante nesta vitória, claro, analisou assim a vitória. É, a vitória foi convincente, né? Nós jogamos com propriedade, jogamos como tem que jogar o cruzeiro, respeitar o adversário, mas ir na casa do adversário e jogar, né? E foi o que nós fizemos, né? Jogamos futebol e eu tenho por característica minha, né? Né? De hoje, sempre dá espaço pra molecada, eu acho que hoje em dia um moleque de dezesseis anos, dezessete anos, eles entram e jogam, dezoito anos, né? O Thiago se movimentou o tempo todo, cansou o zagueiro dele, podia ter feito o gol, eu falei pra ele que até, após o jogo, que foi atacante viva de gol, ele preferiu servir do que fazer o gol. E eu falei, às vezes tem que ser um pouco mais egoísta, e, mas é, garoto vai aprender, né? Mas teve uma, teve uma partida excelente. E o cruzeiro jogou com propriedades, que é importante, jogou como cruzeiro, é, no tempo todo, respeitar o adversário, mas não temer o adversário, então acho que com a visão é convincente. O chão falou também das oportunidades que vem dando aos jovens do cruzeiro. Esse negócio de garotado, né? Hoje em dia não tem problema não, em botar essa molecada aí hoje, não tô nem aí, antigamente que nem tinha medo, né? Eu nunca tive medo de botar garoto pra jogar não. Eu boto e joga, eles têm que jogar futebol, né? Ainda passa confiança pra eles, né? É, deixar eles um pouco à vontade, porque às vezes a minha presença é muito forte, até pode inibir, né? Então eu participo das brincadeiras com eles, que eles fazem, tentando deixar o ambiente mais leve, porque eu sei que a minha presença traz peso, né? E cobrança também, então tem que cobrar, mas também deixar o ambiente leve. E aí que vocês não veem, né? As coisas internas, né? Mas de sexta, de quinta-feira pra cá, nós vamos deixando a coisa bem leve, um bom treino na quinta-feira, um bom treino na quarta-feira, um bom treino na quinta e preparado pra, 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 pro jogo, né? E sabendo aquilo que o adversário ia fazer. Então essa molecada tá de parabéns, mas nós estamos distante ainda. É degustar essa vitória, mas tem que saber que nós estamos atrasados, né? Né? No percentual, né? Nosso percentual tá até bom, mas tem alguma coisa pra trás, né? Então nós temos que recuperar. Então jogamos uma decisão, já tem outra da terça, depois tem outra, depois tem outra, nós vamos jogar só jogos decisivos. O importante é que nós avançamos na tabela e adquirimos respeito dos adversários. Isso é muito importante, a maneira como você ganha, você adquire respeito do adversário. Técnico Vanderlei Luxemburgo já projeta também o duelo contra o Botafogo. Um clássico, né? Como foi aqui. Curitiba não é um time de segunda divisão, é um time que tá sempre aí disputando a primeira divisão, né? E Cruzeiro e Botafogo é clássico de dois, duas grandes equipes, dois grandes clubes, né? Que tão acostumados a a estar na primeira divisão. Então tem tudo pra ser um grande jogo, nós vamos respeitar, mas precisamos do resultado, eh vamos jogar mais uma decisão que cada jogo nosso, eh, pra frente, né? É uma decisão, então nós temos que ganhar, né? Eh, então, eh, a gente não descarta a possibilidade, né? De, de poder buscar alguma coisa melhor, mas tem que ter os pés no chão, saber que as dificuldades são imensas pra nós, né? E então o jogo do Botafogo é mais mais uma decisão, agora tem que ficar feliz com essa vitória, mas já se preparar, recuperar os jogadores, botar o pijama treino neles, deixar eles sossegados, recuperação e os que tão no departamento médio pra nos prepararmos para o próximo jogo. E agora, Domingos Sávio Baião, analista de números da Itatiaia. Perguntinha pra você, o que representa essa vitória do Cruzeiro sobre o líder coxa? Ô Milton, a vitória do Cruzeiro frente ao líder Curitiba, ela cria uma nova motivação no time e na torcida do Cruzeiro. O Cruzeiro no momento é o décimo primeiro colocado com trinta e oito pontos, tem oito vitórias, ele perde a décima posição para o Remo que tem trinta e oito pontos e dez vitórias. Mas o Cruzeiro venceu o líder do campeonato e vai com força para enfrentar o vice-líder. Faltavam onze, o Cruzeiro tinha que vencer as onze, agora faltam nove, o Cruzeiro tem que vencer as nove, é muito difícil vencer, mas a esperança se renova rodada, rodada com a nova vitória. Cruzeiro está a oito pontos da zona do rebaixamento e a dez pontos da zona de classificação, Milton. Mais Cruzeiro, tá rindo fácil, Samuel Venâncio. Beleza, Milton, deixa comigo toda a repercussão já da grande vitória do Cruzeiro, três a zero pra cima do Coritiba, que atuação impecável, vocês já falaram tudo, Vanderlei, também já falou aqui no Rádio Esportes, a grande vitória e o Cruzeiro somando pontos importantes neste momento, nesta reta final, agora restam nove partidas pra terminar a competição. E o próximo compromisso é o Botafogo, terça-feira na Arena Independência. O Cruzeiro de volta, jogadores liberados, a reapresentação amanhã, tem treino domingo e segunda pro técnico Vanderlei Luxemburgo montar o time que encara o Botafogo. Bruno José saiu reclamando de dores no mesmo local, pé direito, vai ser reavaliado, passa a ser dúvida pra este compromisso e dois jogadores receberam o terceiro cartão amarelo, o zagueiro Ramon e o volante Ariel Cabral. Pra vaga do Ramon, Léo Santos pode ser escolhido, Ariel Cabral, ele é opção. No banco de reservas, o Cruzeiro perde mais um volante, já que o Flávio também fica fora por causa de lesão muscular. A venda de ingressos, ela segue pra quem é sócio pelo sistema do sócio, sócio ponto cruzeiro ponto com ponto BR, pra quem não é sócio ingresso ponto cruzeiro ponto com ponto BR, a expectativa é de esgotar a capacidade permitida, quase sete mil bilhetes neste duelo contra o Botafogo, tem ingresso a partir de vinte reais. Cruzeiro então, comemorando a grande atuação, a grande vitória e a reação que segue com o técnico Wanderlei Luxemburgo, que no comando do Cruzeiro na Série B, só sofreu uma derrota e tem aproveitamento de G4 da Série B. Como chegou tarde demais, a reação ficou bem difícil, improvável neste momento, mas o Cruzeiro segue pra buscar o máximo de pontos nesta reta final da Série B. Daqui a pouco eu volto com mais Cruzeiro aqui no Rádio Esportes Milton. Legal, Samuel Venâncio.